E aí galera, beleza de nada com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui, nosso especial de Halloween, continua, dessa vez eu tô aqui com o Franklin, olha o carro dele que da hora esse carro, e o Franklin ele vai numa festinha que tá rolando ali em Helm, essa é a Helm Street mano, sim, não sei se vocês estão ligados, mas é nessa rua que houve lá o pesadelo, é Nightmire on Helm Street, eu acho que eu falei direito, eu não falei também, sorry, sorry man, sorry, meu inglês é maravilhoso, então, vamos aqui na, nessa festinha de costar aqui o carro né, tá aqui todos os amigos, curtindo aqui, ó, a festinha tá rolando aqui dentro, ó, o que esse cara tá fazendo aí, é um cara ou uma mulher? É um homem, ó, o que ele tá fazendo aí, ele quer entrar? Loucura hein? Bora lá galera, bora lá curtir a festinha Olha a galera aí Olha a galera aí Todo mundo numa boa Todo mundo tranquilo Vamos ver aqui pra onde eu entro aqui Aqui, aqui o pessoal tá Aqui o pessoal tá bebendo Aqui o pessoal tá bebendo Curtindo aí, dá pra sair aqui Olha que da hora esse local mano Tem várias casas aqui nessa rua Em El El, acho que é assim que se pronuncia Não sei se eu tô falando certo Mas Aí ó galera, aí ó galera bebendo Bom, seguinte Bora pegar uma bebida Bora pegar uma bebida aqui E aí É galera Olha aí quem tá aqui moleque Caraca mano É o Fred Gruger mano Caraca que nostalgia Vocês acharam o filme? Quem lembra Daquela musiquinha infernal Que aquelas menininhas Cantava mano Velho Se eu não me engano Elas cantavam assim O Fred Vai te pegar Uma parada assim Tranque a porta Na 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 Nossa Mano Que bizarro mano E o Fred Gruger Está aqui No pesadelo Da Elm Street Quem vai ser a primeira vítima Do Fred Eita Que Pegou o primeiro Pegou o segundo 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 Caraca moleque Eu sou O Fred Vai te pegar Tranque a porta Blá 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 Eu não sei cantar a música Vai Eita caraca Isso é só um sonho Isso é só um sonho Isso é só um sonho Meu Deus Caraca Cadê o resto? Cadê o resto? Aqui Caraca Meu amigo O Fred vai te pegar Caraca Ele dá um pulo sinistro Meu amigo É o Fred O homem é cru Não vai sobrar ninguém Nessa rua Não vai sobrar ninguém Não vai sobrar ninguém Cadê o restante? Cadê o restante da galera? Ali, ali, ali Vai correr? Toma Toma Caraca Moleque Fred O Fred é bizarro Véi Vamos ver lá Onde está o restante da galera Onde está o restante da galera? Ah É tão bom Véi Parece que quando você Tinha que ter um jogo do Fred Que nem tem o do Jason lá, mano Vamos ver se tem mais gente aqui Aqui Don't make me mad I can't hurt you Nossa Caiu só pra ninguém Caiu só pra ninguém O Fred vai te pegar É só o pesadelo É só o pesadelo Vocês não estão mortos Vocês não estão mortos Vocês não estão mortos Ali, ó Ali, ó É esse cara aqui Opa, tem um carro ali Aqui Aqui Toma Não corre Caraca Ô meu bizarro Quinta Não corre Pegou um Pegou outro O outro Eita Vem Aqui, aqui Toma É, não vai sobrar ninguém Não vai sobrar ninguém Cadê o restante? Cadê o restante da galera? Cadê o restante? Cadê o restante? Acho que tá lá do outro lado Bora lá Caraca, galera Ih Olha o Fred ali Ih, também tá Toma Que que tá acontecendo? Eu matei o Fred Que isso? Essas pessoas com armas Onde é que eu tô? Que isso? O que que é aquilo? O que que tá acontecendo, velho? Onde é que eu tô? Nunca vi o Fred com lugar de arma Caraca Caraca, galera Meu Deus Era um pesadelo, velho Caraca Que pesadelo horrível Você é louco, tio Caraca, mano Apagou a luz O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tanisha O que é isso? Tanisha O que é isso? É o Simeon Não O que é isso? O que que tá acontecendo? Eu não posso ajudar O que é isso? O que é isso, cara? Meu Deus O que que tá acontecendo aqui, velho? O que é isso, maluco? Ei Sobe, sobe, sobe Tá muito escuro Não tô vendo nada Aqui Sai Sai Tem um cachorro Tem um cachorro pegando fogo Sai Meu Deus É o tchau pegando fogo O que que tá acontecendo? Ih, tá me tirando Ih, sai Ah, 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 ah Ah, ah, quem voltou? Olha quem voltou Voltou? Quem voltou? O Fred vai te pegar O Fred vai te pegar Caraca, velho Que pesadelo do Franklin Olha o pescoço dele, velho Tá torto É, moleque Agora ele ligou Olha o simio aqui na mão Caraca Olha o pesadelo do Franklin, velho Tá nicha morta Queimada Olha isso, mano Só as pessoas que o Olha o chopper aí, cara Só as pessoas que o Franklin ama Olha ele ali, ó Olha quem tá deitado ali Olha quem tá deitadinho, velho Olha quem tá deitadinho Acordou? Toma Que você O Fred vai te pegar Caraca, que bicho feio Galera, esse foi o vídeo De Esse foi o vídeo De Halloween Aqui com o Fred Grueger Espero que você tenha gostado Desculpa no meu inglês Tá aqui o Franklin E é isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Até a próxima Tchau 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 Tchau